Primeiros passos na Wikipédia A Wikipédia é um projeto de enciclopédia multilingüe de licença livre, baseado na web e escrito de maneira colaborativa. O projeto encontra-se sob a administração da Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é empoderar e engajar pessoas pelo mundo para coletar e desenvolver conteúdo educacional sob uma licença livre ou no domínio público e para disseminá-lo efetivamente e globalmente. Integrando um dos vários projetos mantidos pela Wikimedia, os mais de 51 milhões de artigos em português até 7 de agosto de 2020, hoje encontrados na Wikipédia, foram escritos de forma conjunta por diversos voluntários ao redor do mundo. Quase todos os verbetes presentes no sítio eletrônico podem igualmente ser editados por qualquer pessoa com acesso à internet e ao endereço eletrônico. Sejam todos bem-vindos à nossa série Primeiros Passos na Wikipédia. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto